Já te imaginou comemorando a tua vaga no vestibular na Federal? Eu não imaginei, eu vivi isso. Eu sou Michele Ribeiro, universitária de pedagogia da URGS. E quem é você? Aonde você quer chegar? Sabe quem me ajudou a chegar onde eu queria? O POP, pré-vestibular e Enem Popular. Se você é jovem e está concluindo ou já concluiu isso no MED na rede pública ou é bolsista na rede particular, teu lugar é no POP. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Inscrições a partir do dia 19 de março. Maiores informações, acesse o site da Secretaria Municipal da Juventude. Entre em contato através dos telefones. Ou ainda, acesse pelas redes sociais. POP, pré-vestibular e Enem Popular. Realização, União Estadual dos Estudantes. Secretaria Municipal da Juventude. E Prefeitura de Porto Alegre. Parceiro. Pão dos Pobres.